Não tá dando. A justiça própria aí. Não tá dando, cara. Dá um pouquinho. Ai, pétalo, vou ter que sair daqui, vou ter que ir direto lá pra instância. Vou passar um mês lá na instância. Que instância? Instância Paraíso. Da pastora Isanete Rodrigues. Aquele lugar é um pedacinho do céu. É. Quer um pouquinho? Eu quero. Eu aceito. Bebezinha, você quer? Muito obrigado, pétala.